E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, começando mais um vlog aqui para o nosso canal. Espero que vocês gostem, gente. Já vai deixando o joinha de vocês aí, compartilha com os amigos, tá bom? Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Vocês lembram, gente, daquele vídeo que eu fiz aquele outro dia, que eu mostrando a parreira de uva pra vocês? Tava verdinha, né? Ela tava começando a madurar. Agora ela tá... Espera aí, gente, que tá passando um carro. A uva tá começando a madurar, gente, e tá na hora de começar a apanhar ela. Porque não pode esperar todas madurar, porque senão elas vão caindo, né? Então, eu vou mostrar pra vocês que gracinha o nosso cachinho de uva. Gente, olha o tanto que eu apanhei. Só no engainho, tá vendo? Ainda tem muito ali pra madurar, gente. Eu não vou apanhar tudo, porque não tá tudo maduro ainda, né? Então, eu vou apanhar, porque tá esvarrando no muro e tá caindo. E tem algumas bem madurinhas aí. Aí, olha o tanto que tem. Só no engainho, gente. Ainda tem muito ali ainda. Vou mostrar pra vocês. Essa, gente, tá começando a madurar. Tá vendo? Olha. Essas aqui também, gente, ó. Tá começando a madurar. Tá tudo começando a madurar, gente. Olha. Aí, tem que ir apanhando. Olha isso. Tem que ir apanhando, pessoal, porque vai caindo no chão. Elas não amadurecem tudo de uma vez, né? Aí, elas começam a madurar e cair no chão. Aí, a gente vai apanhando o que estiver maduro, né? Aí, do lado de lá também, gente, parece que já tá bem madurinho. Gente, eu vou começar a fazer o almoço agora. O meu cardápio hoje, gente, vai ser uma saladinha, um filé de tilápia. Vou fritar também uns torresminho e mandioca. Agora, eu vou começar a fazer o meu almoço, gente. E vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? A gente coloquei a mão de água cozinhada agora. Aí, eu vou colocar um pouquinho de sal. Eu não gosto dela sem sal, não. E aí, eu vou começar a fazer o meu almoço. com a pelinha meia escurinha, tá vendo? É porque é de porco queipira, viu, gente? Isso tá assim. De porco queipira é muito mais gostoso, né, gente? E aí, eu vou colocar um almoço. E aí, eu vou colocar um almoço. E aí, eu vou colocar um almoço. Olha, gente, que beleza. Olha, a torre a mim está pronta. Vou colocar ele aqui, depois a gente coloca no outro lugar. Olha isso. Olha, coisa maravilhosa. Vou tirar a mandioca, gente. Olha, ele está bem cozidinho. Está até derretendo. Olha isso, olha isso. Olha, pessoal, esse feijão aqui é cozido, feijão a lenha. Olha aí que você vê que coisa mais linda. Gostosa. A gente terminei de fazer meu almoço. Ficou uma vez bem soltinho. Um feijãozinho, gente, boa. Ontem, no feijão a lenha, olha aí o feijão. Nossa, se vocês pudessem sentir o cheiro desse feijão. Um arrozinho, fiz salada também. Vou resumir com uma mandioca. E esse feijão aqui é de porco queimpiva, gente. Nossa, vocês imaginam o sabor desse feijão. Ficou uma saladinha. E um filé de tilápia com limão. Bastante tempero. Nossa, que delícia, gente. Vem almoçar comigo. Vai almoçar, tá pronto? Tá pronto? Pode falar. Ai, gente, tem dó. Gente, agora já é mais de tarde Mas tá chupando a uva agora, né? Nossa, Ana, que é uma delícia Docinho, gente Nosso vídeo de hoje foi esse, gente Espero que vocês tenham gostado Compartilhe, se inscreva Dê muito joinha aqui no nosso canal, tá bom? Então, um grande beijo Tchau, fique todo mundo com Deus